Sonic Frontiers introduce a new take on the action adventure and platforming genres by combining blistering speed e várias demonstrações de como que vai ser esse mundo aberto, tá? E o jogo tá bem parecido com um jogo do Sonic mesmo, aquele Sonic 6, não sei se vocês lembram, o Sonic The Hedgehog chama, né? Que foi aquele, como se fosse uma reimaginação do primeiro Sonic lá no Xbox 360, que é chamado, né, pela galera na gringa lá de Sonic 06, que foi o Sonic que saiu em 2006 e, assim, ele é um dos Sonics que tem mais bugs na história dos jogos do Sonic, que já é uma história bem bugada. Então eu achei ele meio parecido com isso, assim, né, que aquele lá já tinha algumas sessões que era mais ou menos mundo aberto, você visitava uma cidade, assim, e às vezes um campo, algumas coisas assim diferentes que você tinha que conversar com as pessoas e pegar missão, e daí sim você ia pras fases que era, né, aquela coisa típica do Sonic 3D, que é corrida, correr pra chegar até o final da fase, uma corrida reta, e esse aí ele tá um pouco parecido com aquilo, mas não tem nenhum bug muito estranho, não achei nenhuma gameplay muito diferente ali, alguma coisa que vá destoar, achei que tá legalzinho e tal, parece que tem um jogo do Sonic, pra quem gosta, tem algumas mecânicas que eu achei interessantes ali, que você pode dar dano nos inimigos circulando eles, né, tem tipo, não sei se é alguma coisa que você aperta e tal, mas aparece que fica um rastro no Sonic, né, conforme os locais que ele passa, e você consegue ir fazendo desenhos com esse rastro, e aí, dependendo do desenho que você fizer, pelo que eu entendi, tem algum efeito diferente aí, que você pode causar, tanto nos inimigos, quanto no próprio ambiente que você estiver correndo, então isso eu achei bem legal, combina bastante com o estilo do Sonic, né, que é um estilo de gameplay mais rápida, né, que é o negócio que o Sonic faz é correr, isso que ele é conhecido, então você usar isso pra, num mundo aberto bem grande, né, você poder fazer desenhos, assim, na tela, com toda essa velocidade do Sonic, acho bem legal, com certeza que a galera vai usar pra desenhar, né, vocês já sabem o que, é mais divertido, e parece ser uma ideia boa pra isso, né, fora isso, parece ser mais aquele do mesmo, vão ter alguns chefões aí, bem grandes, pelo visto, né, que você vai ter algumas habilidades diferentes ali, que vai ter que usar pra derrotar, parece que vão ter inimigos espalhados pelo mundo, aberto, aí parece que vão ter, sim, fases clássicas do Sonic, jogar Sonic 2D, jogar Sonic 3D, lá, aquelas fases, como eu falei antes ali, que são aquela, como se fosse uma descida gigante que você vai correndo com o Sonic, né, então parece que vai ter um mix de tudo isso, né, vão ter, ou vai ter um mundo aberto, vai ter as fases específicas em 2D, as fases em 3D, tal, tudo aquilo que a gente gosta bastante do Sonic, e com essa nova pegada de mundo aberto, ele também vai ter habilidades que você vai ter que abrir, então vai ter meio um sistema de RPG, você vai abrindo habilidades, dando upgrade no Sonic, ele vai ficando mais forte, e abrindo habilidades novas, que eu acho que vão dar, é, é, novas skills ali, que você vai poder usar pra abrir partes do mapa, pelo menos foi isso também que eu entendi ali, de acordo com o que tava sendo dito nesse trailer, tá, mas é isso aí, é isso que você tá vendo na tela, agora eu quero saber a sua opinião, se você gostou, não gostou, deixa aí nos comentários, se faltou citar alguma coisa aqui também, por favor, comenta aí pra gente, e não esquece também de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Sega!